do meu canal com mais um vídeo aqui pra vocês e desejo boas-vindas para os novos inscritos aqui do canal e eu vou ensinar vocês a entrar é tipo mexer no celular mas entrar como que fosse no computador entende tipo se você quer entrar no YouTube tipo como se fosse no computador vou ensinar passo a passo para você e já perdeu de já deixe seu like inscreva no canal deixei o seu comentário ainda na descrição não nos comentários e vamos ao vídeo sem delongas vamos aqui no eu me lembro que esse nome dele mas eu chamo choronho virgente vergonha né mas esse daqui aí a gente vem e aperta aqui em YouTube ou você quer entrar no Facebook ou pelo Instagram acerto também mas eu no YouTube no meu já tá em versão de computador entende mas é aqui ó a gente vem e ativa aqui para computador aí vai coloca para computador viu vocês viram que mudaram a gente fica desse jeito você e assiste aí do jeito que você quiser eu vou mostrar aqui bem direitinho para vocês aqui é a versão de computador também vendo que parece bastante quanto é de um computador só porque é estreita se fosse na tela de computador era tudo assim de lado e tem esses três pontos que você quando eu mudar quando eu tirar aqui para computador para voltar como se fosse no celular mesmo no celular fica desse jeito aqui deixa carregar pronto carregou fica desse jeito ó para celular mas você quiser para computador eu uso para computador sabe para que gente é para entrar no meu canal é ver a evolução dele ver se tem aumentado os inscritos inscritos mas eu entro também pelo YouTube estúdio e também para ver se minha monetização tá girando quando giragem totalmente eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando quanto que eu ganhei e tudo mais mas tem acontecido uma coisa estranha se vocês sabem de alguma coisa vocês me digam aí tipo era para ele tá girando eu vou aqui no meu canal aí era para ele tá girando mas ele tá é diminuindo em vez de aumentar ele tá diminuindo tá aqui ó eu entrei no YouTube estúdio e tá muito muito estranho porque em vez de evoluir ele pode diminuir hoje eu já mostrei para vocês aqui diminuiu pouco mas não é para estar acontecendo isso é para aumentar não diminuir mas confiar em Deus vai dar tudo certo deixa eu só carregar aqui e já a gente entra dois mil anos depois e aí tá aqui a gente vem aqui na monetização que é nesse símbolo aqui de euros eu acho e até aqui gente ó tava em 1120 aí foi para 1115 que essa daqui ó e tem que atingir as 4.000 horas e os meus inscritos eu consegui atingir que tá até aqui com essa setinha de correto e já foi até três vezes mais porque tem três mil e com fé em Deus vai dar tudo certo e o vídeo de hoje foi esse gente e obrigada a cada um de vocês que estão dando essa força aí no canal e desde já agradeço a todos e tchau e aí